Já chega a 89, o número de mortos em um naufrágio na costa da Síria. O barco saiu do Líbano com imigrantes ilegais que tentavam chegar à Europa. Segundo autoridades, cerca de 150 passageiros estavam a bordo. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes. Por causa da grave crise econômica no Líbano, cada vez mais pessoas se arriscam ao tentar cruzar o Mediterrâneo em barcos improvisados.